Vinícius Fernandes Olá pessoal, Vinícius Fernandes aqui, canal Noventista, mais um vídeo de envios Galera, envios oitentistas Noventista e dois miltista, mais uma vez É galera, três décadas aí Que a última dessas décadas já passou há um bom tempo Que são os anos 2000 Então vamos pegar dos anos 80 Vamos passar pelas infâncias dos anos 90 e dos anos 2000 também A gente vê que é um envio praticamente de He-Man, né? Só que tem um item noventista Que na verdade também é oitentista, eu vou contar porquê Mas na infância do brasileiro é noventista E um item dos anos 2000 Então galera, vamos começar aqui por ele Que tá chamando a maior atenção aqui, ó Castelo de Grayskull Origins Relançamento do Castelo de Grayskull Muito bonito Olha aqui, botei aqui fora alguns acessórios O resto tá dentro dele Tô mandando esse castelo pro Emerson De Maragogi Ou Maragogi Ou Maragogi Já esqueci como é a pronúncia desse lugar aí Em Alagoas Maragogi 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 Mara... É algum desses aí, talvez E eu também tô mandando pra ele Esse boneco lacrado aqui O Pig Head Da Nova Wave De He-Man Eu vou misturar um pouco aqui Pra não ficar falando só de He-Man Vou variar um pouco aqui Depois eu continuo em He-Man Agora galera, tem um item aqui Que é essa maletinha bonitinha aqui Cheia de letrinhas Olha só, aqui no Brasil A gente conheceu nos anos de 90 Isso aqui Como Letronix Só que originalmente Isso aqui se chama Alpha Robots Ou Alphabet Robots Então isso aqui é o americano Igualzinho O que a gente conheceu aqui E vem numa maletinha Muito legal, ó Deixei dois transformados ali pra vocês verem Aqui no canal tem um vídeo Que eu mostro transformando todas as letras E tem um dos números também Que aqui no Brasil foi o Númerix Só que aqui são só as letras Que eu tô enviando pro Diego De Valentim Gentil, São Paulo Valeu Se quiser comprar depois os números comigo Também tenho E eu vendo qualquer item da lojinha do Noventista Com 10% de desconto fora do Mercado Livre Então, vamos continuar aqui, ó A gente tava numa temática oitentista Fomos pra 90 Vamos pra 2000 Depois a gente volta pros 80 Pra fechar Aqui um item do Senhor dos Anéis Toy Bees O Elrond Of Rivendell Pro Rodrigo De Itajubá, Minas Gerais Agora, galera Vamos fechar aqui Olha só com quantos itens He-Man anos 80 Aqui ó, tem o Snout Spout O Elefantinho Tá muito bonito Olha Na outra ponta Na outra ponta Eu botei aqui o Multifaces Aí vamos indo daqui pra lá Tem aqui o Klaufo O Hordak completo Tem esse raríssimo boneco aqui O Snake Face 90% completo Só falta o escudo Mas tá muito bonito E ele tem esse cajado de cobra Que é verde escuro Muito similar com o do King Reiss Que também é verde Só que é claro Falando em similar Esse aqui também, ó Mesmo cajado Só que é roxo Esse é o Tunglesher Lança-língua Mexe aqui atrás E ele bota a linguinha pra dentro Pra fora É, pra dentro E pra fora, galera Aí ele tá completo, ó Tem esse escudo de libélula Nessa posição que eu coloquei Ele fica como se fosse um escudo Mas tem outras posições Que ele fica Essa libélula lá Não parece que é um escudo Em outras posições Aí o cajado O boneco tá bonitão também Agora Olha só esses dois aqui São dois He-Man Não 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 Esse é o He-Man Thunder Punch Nossa, galera Fazia tempo que eu não mandava um desse Teve uma época que era um sucesso Eu vendia tanto desse aqui E ele também tá quase completo Também só falta escudo Aí ele tem até as espolhetinhas ali Pra botar nas costas dele Que faz explodir Aqui no canal tem um vídeo Que fala sobre o Thunder Punch He-Man Mostra isso aí explodindo Pesquisem Thunder Punch He-Man O Noventista E esse outro aqui Não é o He-Man É o Faker Hoje vocês já conhecem o Faker Mas há muitos anos Vocês não conheciam no Brasil Porque agora ele saiu na linha Origins Mas isso aqui é o dos anos 80 Completo Ele tem esse colete igual do esqueleto A espada igual do esqueleto do He-Man E ele tem um adesivo que fica por baixo do colete Que o adesivo original é muito raro E esse boneco tá com o adesivo original Vamos tentar mostrar um pouquinho aqui Olha só que beleza tá o colete aqui Vou soltar aqui só essa partezinha Uma leve levantada aqui ó Pra mostrar quem tá com o adesivo O adesivo original galera Primeira vez em anos de canal aqui Que eu mostro um boneco desse Com o adesivo original Aí botei de pé facilmente aqui Tá muito firme Então galera Acabei de mostrar esses bonecos aqui Esses aqui são pro Todos esses aí são pro Johnny de São Paulo No envio anterior também Mandei dois bonecos pra ele Acho que foram dois E no dia seguinte ele já pegou aqui Oito É galera Acabou com o meu estoque Brincadeira Acabou não Tem muito estoque de He-Man ainda galera E até o boneco raro aqui O mais raro desses aqui Que é um dos dois homens cobra Snake Face Eu tenho mais dele Porque quanto mais raro Mais o noventista tem Então galera Esses foram os envios Olha que imagem bonita Obrigado a todos que compraram Todos que assistiram Tem desconto de 10% Se você comprar qualquer item Da lojinha do noventista Só que fora do Mercado Livre Direto comigo E você também pode parcelar E ter desconto Também parcelando Ou pode ser também no Pix No boleto E é isso aí galera Dá o like, comenta Se inscreve, compartilha Como você faz pra visitar A lojinha do noventista E como você faz pra encontrar Aquele item específico Que você quer Quem vai explicar É o mascote do canal O noventinha Então me despeço E fiquem com ele aí Valeu Obrigado Entre no link Na descrição E aí você vai Na parte da pesquisa Marque somente O noventista E pesquise Pelo que você quer E aí você vai E aí 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 Tchau.